E aí galera, passando aqui de frente Sakamoto aí né, bem conhecido aí né, aqui no Bom Sucesso, três bons sucessos aí embaixo aí, e vamos seguir viagem, sentindo a capital da bala, tá bom rapaziada então, com Deus um abraço, até a próxima, se Deus quiser e tudo de bom. Entra nessa velocidade.